Um debate muito bom, o Nordeste e o Novo Brasil. Isso aqui para nós é uma mesa super importante para mostrar para todo mundo o que está acontecendo aqui e a visão de cada um dos participantes. E a nossa produção está trazendo o currículo, mas se não tiver currículo eu vou chamar para não atrasar demais, certo? Manda o vento. Então tá, então vamos lá. Eu gostaria de chamar então o economista... Marcelo Nery. Fernando Nery. Marcelo Nery. Eu disse que ia falar, Marcelo. Desculpe, Marcelo. Economista-chefe da FGV de uma área de emprego, se eu não me engano. Se eu disse errado eu te corrijo. Acertei. Então aqui o presidente do grupo Telefônica Vivo, Antônio Valente, o secretário Bertotti da Prefeitura, da Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Recife e o secretário... Não sei. O secretário Marcelino, grande, que está chegando. Ele representará o governador em função de uma emergência que o governador teve. Então, vamos começar aqui de pronto. A ideia aqui é um bate-papo, pessoal. Cada um aqui vai dar uma visão sobre o... ...vão poder ser atendidos, tá? Então, de pronto já, Marcelo, contigo a palavra. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite. Boa tarde. Então, é um prazer estar aqui e falar desse tema. O Nordeste, eu acho que ele tem sido talvez a parte mais surpreendente. Eu trabalho com pesquisa na área social, lá do Censo. E o Nordeste tem sido... Me debruçar sobre o Nordeste tem sido um dos aspectos interessantes, talvez mais interessantes das pesquisas que a gente tem feito lá na Fundação nos últimos anos. A renda das pessoas no Nordeste está com uma taxa de crescimento bastante interessante, já há oito, nove anos. Você tem um crescimento, vocês terem uma ideia, de 42% na média nordestina entre 2001 e 2010 pela PNAD, enquanto o Sudeste está crescendo a 16%. Então, está mudando a geografia econômica brasileira com esse crescimento nordestino, que pode ser, talvez, intitulado, talvez não como um crescimento chinês, mas um crescimento indiano, né? O crescimento é a parte emergente do Brasil. Como o Nordeste tem boa parte da população pobre do Brasil, ainda hoje, depois dessa mudança, então, essa é uma máquina de inclusão social muito importante no país. Porque o Nordeste é uma região grande, muitos pobres, população grande. Então, e o que eu chamo a atenção, que a gente escreveu um livro, lançou recentemente, sobre a nova classe média brasileira, está aqui fazendo uma rápida propaganda, esse crescimento da classe C brasileira, que tem sido debatido, etc., ainda não chegou com toda a força no Nordeste. Apesar do Nordeste ser a área do Brasil, que está crescendo a taxas mais altas, quer dizer, eu não estou falando a taxas 30% mais altas, eu estou falando a taxas 300% mais altas do que o resto do país, o salto que houve mais notável pelas nossas pesquisas é o aumento da classe D. A classe C está para os próximos anos. Quer dizer, a verdadeira revolução está ainda acontecendo e está para acontecer. Apesar de ser a área, muita gente saiu da pobreza, e tem uma parte que eu acho que é importante, que o principal motor do crescimento da renda do Nordeste, apesar da importância de programas sociais, Bolsa Família, aposentadoria rural, por exemplo, tem uma cidade aqui, Carnalbeira da Penha, aqui em Pernambuco, que 60% da renda do município é aposentadoria. Mas o principal motor da economia nordestina é o trabalho, é a renda que as pessoas geram. Então, acho que isso permite a gente ter uma certa positividade sobre o futuro. Eu tenho tido uma experiência interessante, que eu acho que tem tempos modernos, tempos novos. O Nordeste não tem só tido esse crescimento grande de renda, mas tem, eu tenho notado de estar em um lugar de tecnologia, uma certa inversão dos fluxos de tecnologia social, lato senso. Tive o prazer, há muitos anos atrás, aqui no Porto Digital, a gente lançava sempre pesquisas, lançamos o mapa da exclusão digital, pesquisa sobre inclusão de pessoas com deficiência, a gente sempre fazia um capítulo aqui no Porto Digital, de lançamento da pesquisa. E tem uma pesquisa que me chamou muito a atenção, que é sobre um programa feito aqui no Nordeste, que hoje em dia está sendo espalhado para o resto do Brasil, que é um programa chamado Crédio Amigo, ligado ao Banco do Nordeste, que é um programa, tecnologia gerada aqui no Nordeste. É uma tecnologia que é tipo o Grumming Bank, de microcrédito, de dar crédito ao pequeno produtor, e é uma tecnologia que trabalha muito com agente de crédito, que busca os talentos, empresta, e é sócio desse sucesso, se for bem sucedido. Então, o que eu quero chamar a atenção, eu tive o prazer de participar da ida dessa tecnologia lá para o Rio de Janeiro, onde eu moro. Então, a tecnologia feita aqui no Nordeste, gestada aqui, em 2009 ela foi para o Rio de Janeiro, trabalhando nas grandes favelas cariocas, e no ano passado, essa tecnologia foi espalhada no Brasil. Os grandes bancos federais vão seguir esse modelo. Então, a gente está muito acostumado a pensar, desde o Sul, historicamente, o Nordeste como um lugar que recebe políticas compensatórias, do resto do país, eu acho que tem uma revolução em curso, que é essa inversão. O Nordeste está exportando tecnologia estrutural, de combate à pobreza para o resto do país. Então, eu acho que esses são novos tempos, isso está acontecendo também, num certo sentido, essa inversão dos fluxos de tecnologia, esse maior crescimento do Nordeste, ele é uma certa imagem do que acontece no mundo, um reflexo. Quer dizer, quem são os grandes países do mundo, em termos de crescimento? China e Índia. Então, mais ou menos, o que acontece dentro do Brasil, com essa emergência nordestina, é um pouco o que está acontecendo no mundo, com a emergência de China e Índia, e com a estagnação dos países ricos. Sei que é uma época meio turbulenta, mas se a gente notar, apesar do crescimento da desigualdade nos países ricos, apesar do crescimento da desigualdade dentro da própria China e da própria Índia, em termos globais, eu acho que é um período bem surpreendente, a desigualdade no mundo está caindo. Eu sei que é meio forte dizer isso, na época que você ocupa Wall Street, protestando contra a desigualdade, uma marca recente do nosso tempo, mas, na verdade, a desigualdade global está caindo, porque Índia e China estão crescendo, ou que abrigam metade dos pobres do mundo, estão crescendo muito. E, no fundo, o que acontece no Brasil, dentro do Brasil, é um pouco o que reflete o que acontece no mundo, e, em particular, pela liderança do crescimento aqui do Nordeste. Então, acho que esse evento aqui é simbólico desse novo tempo. Acho que a gente tem que mudar o olhar sobre o mundo e sobre o Brasil. E eu acho que o Nordeste talvez seja o grande protagonista dessa mudança aqui no Brasil. Muito obrigado. Valente. Bom, eu acho que aqui nós acabamos de ouvir as palavras da maior autoridade e mobilidade social do Brasil, né, Marcelo? Com os trabalhos que ele fez no Centro de Políticas Soficiais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Nós temos a honra de ser parceiros do CPS numa série de trabalhos que estão sendo feitos. E eu acho que ele já deu as condições do desenvolvimento do Nordeste, medido por todos esses trabalhos que foram feitos pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu acho que o que eu posso acrescentar é de que, dado que essas informações sobre o desenvolvimento até o momento já foram dadas pelo Marcelo, certamente a gente vai poder falar um pouco mais. Eu queria falar um pouco de futuro e falar um pouco de presente também. Bem, nós fomos os últimos operadores a chegar aqui no Nordeste. A Vivo chegou aqui no Nordeste há pouco mais de quatro anos. E, por sermos os últimos operadores a chegar aqui no Nordeste, é normal que nós tivéssemos uma posição, comparativamente aos nossos competidores, que já estão aqui há muito mais tempo, de inferioridade, de participação no mercado, menor do que os outros competidores. Afinal de contas, também temos aí competidores que são competentes, são fortes, etc, etc. O que nós temos feito é projetar um futuro completamente diferente da Vivo aqui nessa região. E eu vou dar dois exemplos. Um deles eu não vou precisar falar muito. Vocês estão vendo aqui que é a realização do Campus Party Recife. No momento em que a gente está falando de daqui a três semanas ou quatro semanas, a gente está realizando esse mesmo evento em Berlim, a gente pode estar dizendo, nesse instante, nós estamos realizando aqui em Recife. Estamos realizando aqui em Recife porque nós acreditamos muito no desenvolvimento de soluções inovadoras nessa região, pelo Porto Digital, por todo o trabalho que está sendo feito pela Universidade Estadual de Pernambuco, pela Universidade Federal do Pernambuco, pelas universidades federais de toda a região do Nordeste. Então, nós acreditamos que daqui vão sair coisas boas. Para quem não conhece, principalmente os veículos, isso é a Campus. Acontece tudo ao mesmo tempo agora, né? Segue lá. Então, esse é o mundo que a gente está vivendo agora e é o mundo que a gente acredita. A gente podia ter feito isso em outros lugares do Brasil. A gente tinha demandas para fazer isso em diversos lugares do Brasil. Mas nós acreditamos que existe no Nordeste, como o próprio Marcelo comentava agora há pouco, condições para que o evento desse gere inovação, gere possibilidade de desenvolvimento de novos empreendedores e empreendedorismo. E por isso nós estamos apoiando esse evento. Mas tem uma outra coisa que vai acontecer dentro de muito pouco tempo e aí nós nos empenhamos por conseguir isso. Nós tivemos recentemente, feita pela Anatel, uma licitação de quarta geração, onde nós vamos colocar no Brasil inteiro o que existe de mais importante em termos de tecnologia. E paralelamente a essa licitação, nós tínhamos que comprar diversas frequências para atendimento das áreas rurais brasileiras. E nós podíamos escolher o Brasil inteiro. E nós compramos e fomos o que pagamos mais caro pelas frequências do Nordeste. Juntamente com o Estado de Minas Gerais e juntamente com o interior do Estado de São Paulo. E nós fizemos isso porque nós não vamos continuar a ser um operador, que apesar de termos sido os últimos a chegar aqui no Nordeste, nós não vamos continuar a ser nos próximos anos o último operador. Nós vamos estar lutando pela liderança do mercado no Nordeste, que é o mercado que mais cresce no Brasil, é o mercado que tem mais potencial pela passagem de pessoas para a classe D, pela passagem das pessoas para a classe C, por todo o nível de empreendedorismo, por todo o nível de desenvolvimento que as lideranças políticas locais estão permitindo que ocorra. E nós vamos estar implantando, já ainda no final de 2012, início de 2013, é bom que se diga que Recife vai ser uma das sedes da Copa das Confederações, então nós vamos ter 4G aqui na cidade do Recife, antes de abril de 2013. E vamos estar colocando a maior rede de cobertura rural do Brasil aqui no Nordeste. E pagamos muito caro por isso. E quando a iniciativa privada resolve pagar caro por alguma coisa, é sinal que essa coisa tem valor. Então, mais do que a gente falar de qualquer expectativa, de qualquer visibilidade que a gente acredite que pode ter, o que a gente pode dizer é o seguinte, nós já fizemos isso, nós já tomamos decisões de considerar o Nordeste como um mercado estratégico, e essa visão de ter esse mercado estratégico, ela é fruto do crescimento da renda, do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento dos projetos, do desenvolvimento dos negócios, que sem dúvida nenhuma vai fazer com que o Nordeste, de 5 anos mais, de 10 anos mais, seja uma região completamente diferente do Brasil. E a gente quer estar aqui presente e quer dizer para todo mundo, antes que isso tenha ocorrido, que nós vamos fazer parte desse projeto, nós vamos fazer parte desse sucesso. Bom, boa tarde, boa noite, boa tarde e bom dia a todos. Boa noite é porque, como o Mário falou, a campus aqui é um evento mundial, e pode ser que para alguns que estejam nos assistindo já esteja em altas horas da noite. Mas é um prazer mesmo a gente estar aqui com o Marcelo, com o Valente, Mário aqui da Futura, dizer que até por Recife ser uma das sedes da Copa das Confederações e também uma das sedes do Mundial de Clubes, o prefeito João da Costa não pôde estar aqui, porque ele já está começando o seu deslocamento a Londres. Ele já devia, inclusive, estar lá desde quarta-feira, mas não pôde porque participou ontem aqui da abertura da campus, que para a Prefeitura do Recife é um evento que, de fato, seguido aqui das palavras de Marcelo Nery, que apresenta essa lógica do desenvolvimento, essa lógica da distribuição de renda e essa lógica da produção tecnológica, de tecnologias sociais, cria, de fato, um ambiente diferenciado no Nordeste. Evidentemente que a gente vai falar um pouco mais da cidade do Recife, que é a capital, digamos assim, um pouco centro geográfico, já foi a capital do nosso país, mas, de fato, num raio de 800 quilômetros aqui, a gente ocupa 80% do PIB da região Nordeste. E o Recife, diante desse bom momento que se vive no Nordeste, ele também começa a poder transparecer também aquilo que é a sua produção tecnológica. O fato da campus estar sendo realizada aqui, valente ontem na abertura, Bruno também do Instituto Campus Party, Paco Regadieles, por que trazer a campus para Recife? Justamente porque a produção tecnológica da nossa cidade, o exemplo do Porto Digital, considerado hoje pela Amprotec, que é a Associação Nacional de Parques Tecnológicos, em 2011 foi eleito o melhor parque tecnológico do Brasil. Então, é importante que a gente ressalte a distribuição de renda que foi feita, e aí, em estudos que a gente teve a oportunidade de ler, de Marcelo Nery, de 2000 para cá, o salário mínimo ter pulado de 50 dólares para mais de 300 dólares, impactou no Nordeste em mais de 49% dos chefes de família. Então, isso causa um impacto na distribuição de renda. O crédito causa um impacto na distribuição de renda. As obras de infraestrutura causam impacto na distribuição de renda. Mas isso permitiu também que agora, com grandes empreendimentos estruturadores que a gente vive aqui, no estado de Pernambuco e em outros estados do Nordeste, como a atração de uma refinaria que está sendo construída, um estaleiro que já entregou um navio, uma plataforma que está sendo montada ainda, do ponto de vista dos seus conteúdos, dentro da lógica de construção dessas novas plataformas da Petrobras, e já tem outros estaleiros encomendados. Você tem uma Hemobras sendo construída, com parceria tecnológica com a França, que vai permitir que o Brasil produza e economize pelo menos 800 milhões de dólares na sua balança comercial, que é deficitária no campo dos remo derivados, isso vai estar sendo produzido aqui. Tudo isso permite que também se realce aquilo que é um pouco da história de Pernambuco, que a gente teve um pouco acobertada. Você tem aqui uma grande Universidade Federal, como a Universidade Federal de Pernambuco, que é a origem do nosso ponto digital, com o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, que também no ano passado foi considerado, dentre as instituições universitárias, o melhor centro de produção científica do Brasil. Nós temos também o César, aqui em Pernambuco, que não é uma instituição universitária, mas foi considerado, fora das universidades, a principal instituição, a melhor instituição em 2011, recebeu o prêmio FINEP de Centro Produtor de Nova Tecnologia. Então, essa distribuição de renda, que dá um novo impulso no desenvolvimento econômico do Nordeste, permite realçar aquela produção científica que, de fato, acontece no Nordeste. Agora, evidentemente que nós precisamos olhar para o futuro. Para o futuro, por quê? Hoje, além desses grandes empreendimentos industriais, também grandes empreendimentos na área de infraestrutura, e aí não é um problema só do Nordeste, é um problema do Brasil, nós realmente precisamos ainda investir pesadamente em ferrovias, em transporte viário, em transporte aeroviário. Nós precisamos investir ainda muito na área de saneamento, e tudo isso, a gente teve a oportunidade de ver que são investimentos importantes e que colocam o Nordeste como uma das, já alguns já disseram, locomotivas do desenvolvimento brasileiro, mas que também permitiram que, na crise mais aguda de 2009, na crise mais aguda de 2009, o Brasil pudesse manter um determinado nível de crescimento, menor, porque fomos afetados, mas, fundamentalmente, um nível de desenvolvimento pelo consumo das famílias, garantindo por uma melhor distribuição de renda, e pelos investimentos, e pelos investimentos públicos, e privados, evidentemente, está aqui o Valente da Telefônica, e privados que apostam nessa oportunidade que o Brasil vive, e aí nos diferenciamos da crise internacional, e o Brasil não deixou de ser afetado, mas foi afetado de maneira diferente. Essa inovação tecnológica, essa produção de ciência e tecnologia, nós também temos que destacar uma participação que tivemos agora, menos de um mês, num evento internacional de parques tecnológicos, e a Prefeitura do Recife foi convidada e integrou a comitiva do Porto Digital, porque, ainda no ano passado, em Helsinki, foi proposto que, em 2013, o Encontro Internacional de Parques Tecnológicos, vai ser o trigésimo encontro, seja sediado no Brasil, e foi aceito, com o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado, que, no ano de 2013, em outubro de 2013, aqueles 400 parques tecnológicos que estavam há menos de um mês em Tallinn, na Estônia, estarão aqui em Recife, recebidos pela Prefeitura, pelo Governo, mas organizados pelo Porto Digital, discutam e debatam o Encontro Internacional de Parques Tecnológicos e o papel da inovação na perspectiva de superação da crise internacional. No evento que a gente teve a oportunidade de participar, e a gente estava lá acompanhado do VNO, o Embaixador Brasileiro na Estônia, tivemos a oportunidade de ver que a União Europeia, mesmo em tempos de crise, destina recursos vultuosos, tomara que eles consigam ter o seu saldo financeiro e superem a crise, para a área de inovação tecnológica. Então, eu acredito que, de fato, esse desenvolvimento que hoje, falado aqui, e é importante que a gente tenha aqui a palavra de Valente, a palavra de Marcelo Nery, e que coloca o Nordeste num novo momento de desenvolvimento econômico, ele se torna sustentável. E essa palavra, um dos principais debates da Campus Party, inovação, sustentabilidade, e compartilhamento da produção do conhecimento, são, de fato, os pilares que vão permitir que esse desenvolvimento se dê e se consolide de maneira diferenciada. ainda da contribuição da Prefeitura do Recife, eu tive a oportunidade de presentear o Marcelo, e vou deixar uma com o Valente, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente apresentou um estudo de 10 cadeias tecnológicas com potencial de inovação na cidade do Recife. Algumas tradicionais, mas que merecem uma atenção do ponto de vista da inovação, como turismo, como confecção. Mas algumas que já tiveram agora, já no ano de 2012, avanço na consolidação de uma cadeia com potencial de inovação, foi o próprio Porto Digital, que nessa pesquisa, aponta a economia criativa como uma cadeia com potencial de crescimento no Brasil e consolidação. Principalmente, consolidação da produção cultural do Nordeste, mas transformar esse bem cultural e bem econômico, gerando emprego e renda. A Prefeitura aprovou, a partir de 2012, o incentivo fiscal para todas as empresas de economia criativa que queiram se instalar no âmbito do Porto Digital. E a gente tem, então, o que no Porto Digital? Além do cluster de tecnologia da informação, que é aquele que a gente conhece, que é aquele que, inclusive, é referência para muitos dos que fazem aqui a Campus Party, existe um segundo cluster hoje incentivado e com conteúdo e com recursos captados para incentivar a economia criativa e transformar o Recife num polo de economia criativa com inovação. Na área de eletroeletrônica, e é outra cadeia pesquisada, nós temos aqui, há mais de 20 anos, uma área no curado do Recife chamado Parctel, com empresas de renome, como Certel, como a Tron, que desenvolvem tecnologia na área de eletroeletrônica. Pois este ano, com apoio da FINEP, do governo federal, do governo estadual, foi inaugurado o centro administrativo do Parctel, porque ele se consolidava como um parque industrial de eletroeletrônica valente. Agora não. Agora o Laboratório de Ciência de Materiais da Universidade Federal de Pernambuco está instalado lá e vai poder interagir com esses empresários pernambucanos que já ganharam alguns deles, alguns prêmios FINEP de inovação. Consolidamos então o segundo parque tecnológico em Recife na área de eletroeletrônica. E vamos avançar na área de biotecnologia. Está amarrado aqui com o governo do Estado que no ITEP vamos exportar as empresas que estão na Universidade Federal de Pernambuco que essas empresas de biotecnologia se instalem no ITEP e lá se consolide um parque tecnológico. E por aí a gente então identifica que de fato o Recife pode cumprir a sua função mas que a inovação tecnológica ela se apoie nessa distribuição de renda e ela aponte para o futuro que é o que está no plano Brasil maior da presidente Dilma Rousseff um desenvolvimento diferenciado baseado na tecnologia na inovação e na distribuição de renda fundamental para incluir mais e mais brasileiros. Então essas sim são algumas palavras que a gente queria deixar aqui e acho que a Campus representa isso para o Recife é não ou tá então eu vou tirar perdeu a inibição manda ver Oi tudo bom a gente ouve muito falar das oportunidades eu sou de Pernambuco sertanejo e a gente vê muita coisa eu estou morando no sertão hoje e a gente vê muita coisa muita oportunidade principalmente ele falou da Vivo aqui inclusive parabéns a Vivo e Recife até custódia eu vou assistir no filme pela Vivo excelente a qualidade da transmissão e a gente vê muita coisa muita infraestrutura 10 segundos muita infraestrutura aqui eu queria saber o que é que há de previsto entrando no estado saindo um pouquinho de Recife e entrando dentro do estado principalmente ali naquela área do sertão que tem muita coisa tem muita tem algumas universidades que estão lá inclusive o pessoal da universidade está aqui muita oportunidade e pouca pouca coisa sendo feita desenvolvida bom eu acho que eu estava comentando agora sobre o projeto de telefonia rural e com esse projeto de telefonia rural eu acho que a gente começa a desenvolver também outras potencialidades da região a gente falou um pouco sobre o desenvolvimento científico e tecnológico aqui no Recife os projetos industriais de grande volume como é o caso da refinaria como é o caso do estaleiro poderíamos ter falado das montadoras que estão se instalando também aqui nessa região e aí nós estamos falando um pouco do segmento industrial poderíamos falar também do imenso potencial turístico que essa região toda tem muito próximo da Europa a Europa não vai continuar a vida inteira em crise e vai continuar sendo um grande foco gerador de renda através do turismo e eu acho que a gente vai poder complementar todos esses esforços que existem dentro do desenvolvimento científico e tecnológico grandes projetos industriais um potencial turístico imenso que nós sabemos uma das indústrias mais interessantes de desenvolver no mundo que é uma indústria limpa altamente empregadora de altíssimo valor agregado então nós vamos poder complementar também com um desenvolvimento através da telefonia rural de novas potencialidades no campo de todo o Nordeste obviamente a telefonia por si só a área a oferta de dados não vai resolver o problema da terra existem outros projetos acontecendo projetos de irrigação projetos de utilização da água do subsolo em toda essa região que vão permitir que áreas que são potencialmente férteis venham a se desenvolver também mas é importante que esses projetos de telefonia rural que vão ser desenvolvidos em todo o Brasil também se desenvolvam fortemente no Nordeste para nós da Vivo isso nos permitirá ter sem dúvida alguma a melhor cobertura de todo o Nordeste através dessa obrigação que nós assumimos de colocação desse serviço de telefonia rural foi essa a nossa estratégia nós como chegamos por último aqui nós que somos aqueles que temos apesar de ter a melhor cobertura de dados não temos a cobertura mais completa em todo o Nordeste nós vamos utilizar este projeto através deste projeto que traz a facilidade de dados traz a facilidade de telefonia para a área rural de ter a melhor cobertura em todo o Nordeste e como decorrência disso eu acho que a gente começa a pensar também em desenvolver de forma conjugada com os projetos do governo do Estado com projetos das diversas prefeituras uma nova forma de educar as crianças uma nova forma de fazer com que essas crianças se tornem pessoas produtivas e pessoas competitivas que vão ser aproveitadas por todos esses projetos de desenvolvimento científico e tecnológico tudo isso vai estar acontecendo ao longo dos anos de 2012 2013 2014 2015 sendo que muitas dessas coisas estarão acontecendo até 2014 que nós sabemos que é quando irá ocorrer o evento do campeonato mundial aqui no nosso país e muitas cidades do Nordeste Recife é uma delas vão estar sediando e recebendo milhares provavelmente centenas de milhares de visitantes então nós vamos estar investindo muito fortemente e eu tenho a impressão que com toda a segurança poderia dizer que a infraestrutura básica de telecomunicações nos dias de hoje é a infraestrutura que muda e que constrói o futuro teremos obviamente que trabalhar e certamente os governantes locais estão fazendo com relação aos outros gargalos de rodovias de ferrovias de aeroportos e que de uma maneira coordenada terão que produzir as facilidades para que exista uma logística eficiente para que exista a possibilidade de escoamento da produção tudo isso tem que ser feito e eu apesar de não conhecer os detalhes desses projetos imagino que eles venham a estar ocorrendo também e o que eu acho que ocorrerá naquele já ponto que o Marcelo levantou é de que nós estaremos tendo um crescimento de renda muito acelerado no Nordeste que independentemente dos crescimentos serem sempre superiores quando as bases iniciais são baixas levará o Nordeste para muito próximo daquilo que nós esperamos que seja um Brasil mais equilibrado mais justo e que tenha capacidade de ser um país competitivo no futuro Marcelo uma pergunta que chegou aqui pelo nosso serviço interativo de SMS não o pessoal está querendo saber o seguinte tem os estudos sobre tecnologia na região ou comparativo no Brasil e no mundo se tem algo sobre isso tá quer dizer acho que é uma boa pergunta a gente lançou há pouco tempo esse estudo em parceria com a Fundação Telefônica Telefônica e a Vivo mapa da inclusão digital e a gente vai estar lançando terça-feira agora um novo estudo mais amplo sobre tecnologia vai lá mais perto do microfone incluindo não só internet mas telefonia fixa telefonia celular a gente está hospedando lá na Fundação em setembro uma discussão que eu sei que foi importante aqui como lá no Rio das metas pós 2015 15 da ONU etc então estamos lançando esse estudo terça-feira agora vai ser transmitido via internet esse estudo conjunto com a Fundação Telefônica e basicamente quer dizer eu tenho aqui alguns dados sobre Recife sobre a distribuição dentro da cidade dentro do estado de Pernambuco um dado que eu achei interessante e importante é o seguinte se a gente for ver o acesso a tecnologia em geral por exemplo computador com internet em casa principalmente se for banda larga é o mapa da riqueza brasileira tá os 5 aonde tem mais computador com internet são 5 aonde tem mais classe AB e são 5 aonde tem mais pessoas de nível superior na telefonia celular não só no Brasil como no mundo acontece uma inversão aonde a telefonia celular é mais presente nos domicílios não são os lugares não são suspeitos usuais de acesso a tecnologia então a tecnologia celular acaba sendo uma plataforma de inclusão social muito interessante porque vamos dizer telefonia fixa computador computador com internet os 5 primeiros dos rankings são os mesmos é Florianópolis é São Caetano é Niterói é onde as pessoas tem dinheiro mas é na telefonia celular pra vocês verem o lugar do Brasil pelo censo 2010 que a gente levantou agora com maior penetração de celular é Chapadão do Céu em Goiás é um município em Goiás quer dizer é um se você ver entre países uma coisa que é interessante nesse estudo a gente vai estar trazendo dados de 2011 pra 158 países gerando o índice sintético nosso de inclusão digital é a gente vê lá nos primeiros lugares do ranking do ranking global que inclui essas quatro tipos de tecnologia estão os países nórdicos da Singapura países asiáticos mas estão os árabes também então a tecnologia digital ela subverte o celular desculpe ele subverte de alguma forma cria uma plataforma bastante interessante de acesso não daqueles que já tem renda então acho que então só pra aproveitando o ensejo a gente vai lançar terça-feira o estudo anterior já está disponível é www.ofgv.br barra cps barra telefônica e o próximo é a mesma coisa www.ofgv.br barra cps barra vivo vai ter uma ênfase maior em celular a gente vai analisar usos da internet pra que as pessoas usam já com dados de 2012 e vai estar disponível na nossa página mas aqueles que quiserem acompanhar o lançamento da pesquisa pela internet e tal vai ser 10 e meia da manhã talvez 11 e 15 seja o momento certo que você vai pegar finalmente a conclusão pra aqueles que o tempo é escasso só as vezes um pouco me estendo um pouco na apresentação então 11 e 15 é a dica acessem o site e depois vai ter lá um vídeo o texto e vai ter essa visão desde o global até o local quer dizer qual lugar de Recife que tem mais acesso a diferentes tecnologias eu até tenho aqui o dado mas é que nessa nessa primeira versão tem as RPAs de Recife você conhece essas RPAs de Recife são 6 RPAs aqui do município de Recife ele sabe certamente são as regiões politico-administrativas essa aqui qual é que a gente está aqui a gente está na RPA 2 na RPA 2 na realidade Marcelo aqui a gente divide com Olinda nós estamos na cidade patrimônio o centro de convenções mas logo aqui do lado é RPA 2 Campo Grande Torrões é que a gente está fora qual é o grau tecnológico aqui da RPA 2 RPA 2 acesso a celular 89.5 por cento dos domicílios alguém tem celular na telefone fixo é o quarto com 49,7 e computador com internet é o sexto assim quer dizer você vai ver que provavelmente a RPA 6 aí é a campeã mas o que a gente é exatamente a RPA 6 é o campeão em quatro em três das quatro categorias é boa viagem é a concentração mas no celular a a RPA 6 não é o primeiro do ranking qual é o primeiro lugar primeiro é primeiro lugar é RPA 1 ó é o centro da cidade aí tem o porto digital prefeitura governo do estado e tem o RPA 4 também o que que é aí é é aqui pertinho aqui perto de Campo Grande então tem essa inversão do celular que eu acho que é interessante muito interessante pensando numa questão de inclusão inclusão social pelas vias da tecnologia eu acho que agora a gente vai precisar dar uma estudada para poder fazer uma análise de bate pronto assim claro perfeito beleza última pergunta do público ali uma jornalista Campo Zero vai ter que ter a terceira aí eu vou continuar na linha daqui na verdade assim ó existe esse Nordeste que foi que foi falado do crescimento mas assim boa grande parte do Brasil desconhece que o Nordeste mudou a mudança foi rápida na sua avaliação e como é que a gente pode fazer o que o que que a gente pode usar para que o Brasil redescubra o Nordeste é acho que é uma excelente pergunta é eu por exemplo fazendo essa pesquisa sobre microcrédito é um pouco como eu me senti fazendo essa pesquisa descobrindo riqueza onde eu esperava achar pobreza essa coisa das oportunidades por exemplo vi aqui entre os microempresários nordestinos eu nem sou muito entusiasta como eu gostaria de ser sobre os pequenos empresários brasileiros eu por isso que eu acho que a importância de um evento como esse eu não acho que no Brasil em larga escala a gente tenha pequenos grandes empresários na necessidade que a gente tem a gente precisa fazer uma revolução nesse sentido no Nordeste a gente tem um empresariado pequeno empresariado falo conta própria pequeno empregador que está crescendo as taxas bem diferentes por exemplo a gente analisou e surpreendeu 13% de crescimento ao ano de lucro desses negócios pequenos de fundo de quintal eu há pouco tempo eu estava conversando com o pessoal da África do Sul que eles tem programas tipo Bolsa Família coisas assim similares aí a pergunta deles é parecida com a de você com a sua pergunta dele ele não queria saber como é que o Bolsa Família por que que o Bolsa Família funcionava eles tinham lá os programas ele queria saber por que que a reputação do programa por que que o Bolsa Família é conhecido no mundo todo como um bom programa eu acho que é um pouco a sua pergunta eu acho que está mudando eu acho que é o porque o Brasil essa sociedade muito desigual e desde cima a gente não enxerga o que que está acontecendo no país é o sujeito que tem uma renda de mil reais passa a dois mil reais para quem tem uma renda de dez mil reais quinze mil reais ele falou o que que mudou na vida desse sujeito é uma revolução que está acontecendo mas acho que se a gente for ver o próprio enredo das novelas etc mudou as pessoas estão quer dizer não é mais ficar analisando um lugar de pessoas ricos e famosos não é só as pessoas como elas são subindo desde baixo porque o que acontece no Brasil é que a metade mais pobre cresceu 550% mais rápido do que os 10% mais ricos nos últimos dez anos é uma revolução e a revolução da base então acho que a ficha está caindo como o próprio Valente mencionou aqui quer dizer por que que a telefônica e a Vivo estão investindo no Nordeste é porque é aí que está o progresso quer dizer mas é um processo de adaptação dos empresários dos empresários das grandes empresas da opinião pública dos governos etc o pessoal lá de fora as vezes tem mais facilidade de enxergar porque aqui no Brasil talvez a gente tenha certos preconceitos ao longo dos anos não não porque se a gente analisar toda qual é a face de quem está subindo na vida no Brasil é a mulher são pessoas pretas ou pardas são pessoas da área rural por que que a Vivo telefônica está indo para a área rural porque a renda lá está crescendo muito mais do que nas áreas urbanas assim mas não é 30 é 49 quanto é 16 ou seja o Brasil está de cabeça para baixo no melhor sentido da palavra agora eu acho que o conhecimento dessa nova realidade esse admirável Brasil novo ele acontece aos poucos já está acontecendo mas eu também partilho um pouco dessa inquietação da gente não perceber o que e como as coisas estão mudando Bertotti e Valente já tomei um chão de orelhas da organização que tem que terminar o negócio eu falei para vocês perguntarem antes tem uma pergunta ainda aqui gente para a gente poder também dar segmento aqui eu queria só mostrar para vocês eu falei rapidamente aqui sobre esse estudo que está disponibilizado na página da prefeitura na internet que é inovações tecnológicas em cadeias produtivas selecionadas lá você pode baixar esse estudo ele está disponibilizado ele está em curso avançando em mais três cadeias produtivas até julho agora a gente vai fazer um seminário apresentando as novas três que é na área de logística na área do polo médico que Recife é considerado um dos principais polos médicos aqui da região e a gente precisa adensar essa cadeia produtiva e na área de gás naval petróleo offshore porque na realidade você ainda não tinha aqui cursos de engenharia naval e já está produzindo um estaleiro então muitos chamam a atenção pô mas está vindo todo mundo de fora alguns tem que vir mesmo agora você tem que ter a capacidade de internalizar aqui que esse desenvolvimento econômico ele pode ser transformador se você aqui criar pequenos negócios como disse o Marcelo aqui que se enlacem nessa cadeia produtiva adensem ela com tecnologia essa pergunta da a gente fica tentado a responder também né dizer que como é que o Brasil deve ver o Nordeste ontem Eduardo deu uma dica aqui não mais como problema como solução isso é interessante essa questão do mercado interno fortaleceu muito o crescimento brasileiro então não só o Nordeste é o Brasil como 190 milhões de brasileiros e aproveitar a potencialidade e a oportunidade do nosso país cada um com as suas características cada um com as suas potencialidades agora questões chaves como distribuição de renda educação e inovação tecnológica isso eu acho que a gente aqui está se destacando não vamos nos comparar evidentemente com estados com muito mais tradição de produção científica tecnológica e investimento como São Paulo Rio de Janeiro mas evidentemente que a qualidade da nossa produção não deixa a desejar e prova que quando se investe a gente tem condições de produzir o Brasil como um todo e não só o Nordeste então eu acho que a gente passa a aproveitar essas oportunidades e pode ser visto sim de maneira diferenciada eu acho que esse é um legado importante para o Nordeste desse momento de desenvolvimento mas o legado ele não é feito da fotografia a gente tem que olhar ainda para o futuro estudar esse modelo de desenvolvimento e se a gente conseguir de fato fazer o que se pensa de maneira sustentável e tudo ao mesmo tempo agora Valente falou aqui infraestrutura novas indústrias novas novos padrões educacionais parece aqui a Campus Party tudo ao mesmo tempo agora distribuir renda a gente fazer então que a gente consolide esse desenvolvimento aí eu acho que por aqui a gente encerra a nossa participação obrigado para finalizar Valente olha a Telefônica e a Vivo pertence a um grupo que atua em 25 países do mundo e ainda que a gente gostasse que a situação no mundo estivesse completamente próspera infelizmente não é isso que está acontecendo a Europa tem problemas os Estados Unidos tem problemas agora até a própria China e talvez a Índia próximamente comecem a ter problemas também o que significa dizer que cada vez mais a gente vai ter que resolver os nossos problemas com o nosso mercado então é muito importante que a gente tenha na cabeça que nós precisamos desenvolver soluções nós mesmos aplicadas ao nosso mercado até porque tivemos possibilidade de fazer isso durante a crise 2008-2009 com excelentes resultados por essa razão nós nos sentimos realmente honrados de estar aqui em Recife de estar fazendo um evento como esse que vai gerar empreendimentos empreendedorismo empreendedores e mais do que isso tudo isso que está aqui exigiu um investimento grande de infraestrutura infraestrutura que não sai daqui infraestrutura que fica aqui então foram construídos diversos quilômetros centenas de quilômetros de fibras óticas equipamentos tudo isso que vai ser possível de ser utilizado aqui dentro de Pernambuco aqui dentro do Recife para vocês terem uma ideia o que nós temos de infraestrutura de dados aqui é suficiente para atender alguns milhões de pessoas algumas centenas de milhares de domicílios e obviamente nós vamos começar pelo começo e já vamos estar próximamente nos próximos dias visitando o Porto Digital para oferecer toda essa tecnologia que está aqui toda essa infraestrutura que está aqui para alguém que está aqui muito próximo da gente então isso só reforça o fato de que a gente tem um mercado que vai ser a solução para os nossos problemas até porque o mundo vai demorar se recuperar que nós temos todo o potencial de fazer com que esse mercado se desenvolva que a gente consiga através desse desenvolvimento do novo mercado eliminar disparidades regionais aumentar a competitividade dessa região que é o Nordeste e fazendo dela não um problema como disse o governador Eduardo Campos mas uma solução e um orgulho para todos os brasileiros e isso vai acontecer em futuro muito próximo e nós da Vivo queremos ser parte desse processo nós queremos contribuir para que isso tudo ocorra e sem dúvida nenhuma isso vai mudar a vida do Nordeste isso vai mudar a vida do Brasil com isso encerramos então esse painel quem ficou com vontade de perguntar volte o ano que vem se tiver Campos Parte 2 a gente continua com essa história certo isso aqui é que nem terapia quando está bom acaba tchau obrigado Obrigado.